Ei você, mulher! Diante de uma separação, diante de um abandono, antes de se humilhar e fazer loucuras para ter o seu companheiro de volta, tente se acalmar e fazer as coisas com a cabeça fria, observando esses passos que eu vou te passar aqui. Primeiro, antes de qualquer coisa, é preciso que você se valorize, senão quem é que vai reconhecer o seu valor? Se você ficar se menosprezando, se sentindo a pior criatura do mundo, menina, você é um ser humano. Você foi criada à imagem e semelhança de Deus. É uma pessoa dotada de sentimentos, passível de erros e pecados. Nada de se martirizar imaginando ser a pior pessoa do mundo e que tudo foi por sua única e exclusiva culpa. Eu, até hoje, não conheci um relacionamento sequer onde ele tenha terminado por culpa de apenas uma pessoa. Então, esfria a cabeça. Segundo, com a cabeça fria, é preciso você encarar a realidade que o relacionamento não acabou por acaso ou por acidente. Um conjunto de ações gerou esse rompimento. Então, é preciso identificar quais foram os fatores determinantes para essa separação. Por que é que você foi deixada? Houve uma traição? Se houve o caminho da reconciliação, pode ter certeza que vai demorar um pouco mais. Porque a maioria dos homens tem muita, muita dificuldade para lidar com esse assunto. Todavia, nada é impossível para Deus. Eu conheço situações de homens que perdoaram as suas esposas e fortaleceram a sua união e, até hoje, há mais de 20 anos, estão vivendo, vivendo o bem e servindo a Deus. Então, nada é impossível para Deus quando se tem um coração sincero, quando tem sinceridade de propósito. Mas, se você não cometeu o ato do adultério, não foi por uma traição, talvez pode ser que esse relacionamento tenha acabado por brigas constantes. E aí, a pergunta é, o que ocasionava essas discussões que levavam a brigas? Será que a sua forma de exercer o seu papel não ocasionou esse tipo de coisa? Será que você, durante o período, não foi somente uma mãe ao invés de ser uma esposa? Sim, porque tem mulheres que, depois que têm filhos, começam a se dedicar demais aos filhos e esquecem do seu marido. Por outro lado, tem outras que não têm filhos, mas trata o marido como se fosse o seu filho. Deixa de ser uma fêmea para ser a mãe dele. Trata-o como um menino, como um garoto. Começa a mandar, desmandar e tal, e chega um tempo que o cara explode. Às vezes, ele não sabe lidar com esse tipo de situação. Ou será que foi o caso de você não cuidar dele como ele tinha a expectativa de que você cuidasse? Boa parte dos homens, quando tem uma esposa que não trabalha fora, tem a tendência de ter a expectativa de que essa mulher cuide bem das suas roupas, mantendo-as lavadas, passadas, tenha o hábito, a disciplina de fazer a comida, o almoço, o jantar. Boa parte dos homens, especialmente aqueles que têm esposas que não trabalham fora, têm uma forte expectativa em cima disso. E hoje, nós conhecemos muitas pessoas que não lidam bem com isso aí. E tem mulher que não gosta de fazer comida, esquece de lavar uma roupa e tal. Então, mas se não é o teu caso, vai descartando essas coisas que eu estou dizendo aí, tá bom? Se você, de repente, fez uma reflexão, percebeu que você estava cuidando bem, que você estava exercendo bem o seu papel, bom, se não é esse o problema, pode ser que ele tenha realmente te abandonado, deixado, pelo simples fato de ser uma pessoa muito sensível a qualquer tipo de sedução, encontrou alguém que o seduziu, encheu a cabecinha de sonhos, desejos e fantasias, e foi viver uma fantasia ou uma aventura com esse tipo de pessoa, com essa pessoa. Você fez tudo direitinho, mas mesmo assim, ele, de repente, saiu para viver uma aventura. Então, antes de qualquer coisa, é preciso você fazer toda essa reflexão e, antes de tudo, buscar mudança. E para acelerar esse processo de mudança, em busca de um autocontrole, de um domínio próprio, o caminho mais curto e rápido é Jesus. Eu disse Jesus. Eu não disse igreja. Por que eu estou fazendo questão de separar Jesus de igreja? Porque tem pessoas que, às vezes, imaginam que, quando precisa de uma restauração, de mudar a sua vida, pensam que só o fato de frequentar eventos na igreja, participar de eventos da igreja, vai mudar. E não é isso. É você ter uma aliança, um compromisso com Jesus e se lançar nas mãos dele. O que vai atribuir poder à sua oração e que pode trazer mudança para você é realmente estar aliançada e compromissada com Jesus, buscando-o em oração sincera. Se for o caso de ter que mudar, dizendo, Senhor, renova, me transforma, me quebra, me faça de novo. Eu quero ser uma pessoa melhor. Se não é esse o caso, se você fez tudo direitinho, Senhor, o meu companheiro, a pessoa que eu amo, foi seduzida por alguém, essa pessoa encontrou uma fraqueza e eu não quero. Eu quero que ele volte, eu quero que ele esteja comigo. Nós temos uma aliança. Eu não quero que essa aliança seja rompida. E aí você vai buscar a Deus com toda a sinceridade do seu coração e por mais simples que seja a tua oração, Jesus atende a oração de um coração quebrantado e sincero. Mas é importante que você não fique sozinha nesse processo de restauração. Eu sempre digo, repito, você precisa de alguém do seu lado. E eu tenho dificuldade de crer que não exista uma pessoa na tua cidade que não possa te ajudar. Pense. Deve haver uma pessoa. Talvez não necessariamente uma pessoa muito religiosa, mas uma pessoa sábia. Uma pessoa experimentada na vida. Uma pessoa decente. Uma pessoa que pode te dar bons conselhos. Provavelmente tem uma pessoa como essa perto de você. Mas se você tiver uma pessoa que seja alguém que é muito conectada com Jesus, que é uma pessoa que anda nos caminhos de Jesus, aí sim você tem um anjo para te ajudar. Nesse terceiro passo de você buscar a presença de Deus, tenha em mente que Deus trabalha com princípios e Ele trabalha no tempo certo. Você tem que se acalmar e saber que talvez pode demorar um pouco. Mas enquanto você está buscando e você está na presença de Deus, fique tranquilo que Deus vai te dar força. Não desanime, não desista. A conquista que nós precisamos, ela é alcançada por meio da perseverança. A nossa vitória vem por meio da perseverança. Agora um conselho precioso para você no momento de desespero. Não vai, eu disse não vai, e repito, não vai adiantar você se jogar aos pés dele. Isso vai piorar as coisas e vai dar a ele a sensação de que ele é um Deus. E o ser humano não sabe lidar com isso. É bem provável que ele desenvolva até um certo gosto por ter alguém rastejando aos seus pés. Especialmente se ele estiver sob a influência do diabo. E muito provavelmente deve estar. Porque Deus não influencia um homem para sair de casa e deixar sua família. Então, se ele já está sendo influenciado pelo inimigo e você se rastejar aos pés dele, o inimigo pode fazer com que ele sinta gosto por isso. E aí ele pode até brincar com os seus sentimentos, enquanto está influenciado pelo diabo. Então tenha cautela. É momento de medir cada ato seu. Volto a dizer, tenha uma pessoa madura que te acompanhe e tenha em mente que diante dessa situação só uma postura adequada, coberta de oração, é capaz de trazer de volta o seu companheiro. Ficar alfinetando, vigiando, mandando mensagens pode gerar ainda mais desacerto. O caminho é buscar o consolo em Deus, lembrando sempre do seu valor. Por favor, lembre-se, você é uma pessoa preciosa para Deus. Lembre-se que talvez você tenha sim feito a coisa certa, tenha exercido o seu papel de esposa, de mãe, mas ele não soube valorizar. Talvez influenciado pelo inimigo, influenciado por uma sedução, ele, por ser fraco, acabou caindo nisso. Então não fique se martirizando e se culpando. E grave isso. Para a maioria dos homens, a indiferença diante de uma separação atrai muito mais do que qualquer outra atitude. Lembrando sempre que você é uma pessoa especial e preciosa para Deus. Deus não se alegra com a sua tristeza e Deus quer te ajudar, mas você precisa colaborar, mantendo a postura certa, não saindo da sua posição. Espante também os fantasmas da sua mente, porque talvez o desacerto e a separação de vocês tenha sido porque talvez ele não conseguiu conviver com você. Mas não significa que ele tenha outra pessoa. Pode ser que ele saiu em busca de uma liberdade, mas ainda nem sabe o que fazer com ela. E aí as pessoas têm mania de ficar imaginando que o fulano já está com meia dúzia de namoradas e tal, e muito disso é fantasma, muito disso pode ser assim, coisas da sua mente. Então não fique se martirizando, não fique se culpando por coisas que você não viu e que você nem sabe se é verdade. Se for para sofrer, sofra pelo menos por fatos concretos, não por ouvir falar ou estou pensando o quê. Mas não desista de buscar a Deus, porque é só com oração e com uma vida no altar de Deus que é possível. Você ter uma restauração, você ter uma nova vida e uma nova vida em Cristo é muito melhor do que qualquer outra vida. Se você quiser incluir o seu nome aqui nos comentários, eu vou estar orando pelas pessoas que têm deixado aqui os comentários. Escreva aqui o seu nome e tal, se quiser falar alguma coisa fale, se quiser acrescentar alguma coisa acrescente. E olha, repito, não faça da sua restauração apenas o fato de assistir vídeos aqui no YouTube. Tenha uma pessoa te acompanhando, orando com você aí do seu lado, tá bom? Um forte abraço, fique com Deus, que Ele te abençoe e te dê forças.